Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma resenha de cheiroso nesse canal. Hoje eu trago um delicioso que se chama Apple Juice. Bora lá começar? Então vamos lá, pessoal. De quem que eu vim falar hoje? Vocês já viram pelo título do livro, ó eu. Já começou igual retardado. Ó, é desse lindo aqui, chama Apple Juice, Apple Juice, não sei como é que fala. Ele custou R$ 79,00. Eu comprei na Zara, como eu falei no vídeo anterior, vou fazer algumas resenhas. Já usei ele bastante, achei delicioso. Esse meu tem 30ml, não sei se tem vidro maior, só tinha desse tamanho. E ele é um dump, uma cópia fiel desse aqui, que é o Chance, o Tandre da Chanel, que é um que eu amo de paixão. Eu já tenho resenha dele aqui no canal, eu já perdi a conta de quantos vidros desse aqui eu comprei, porque acaba eu compro, acaba eu compro, eu sou simplesmente apaixonada por esse cheiro, tá? E ele custa a bagatela de R$ 1.100,00 e este aqui R$ 79,00. Mas se bem que esse aqui tem 100ml, tá? Mas se fosse ver 100ml desse aqui, porque três vezes menos que esse aqui, R$ 79,00, né? Oito vezes três, R$ 24,00. R$ 240,00 contra R$ 1.000,00. Só que esse aqui tem uma fixação muito maior, obviamente, né? Ele fixa aí por umas 10 horas, mais ou menos. E este aqui seis horas, mas tá ótimo, porque o cheiro é muito parecido, não que seja igualzinho, mas ele lembra muito, é um dump bem honesto dele. Deixa eu ver aqui se ele é eau de parfum ou eau de toilette. Ele é eau de toilette, por isso que fixa menos. Tá aqui, ó. Eau de toilette. Tá vendo aqui? Por isso que ele acaba fixando menos, mas mesmo assim eu acho uma fixação muito boa. Eles são muito parecidos, gente. Deixa eu borrifar esse aqui. Ai, é muito parecido. Lembra muito. Muito. Quem gosta do Chance, o Tandri vai amar o Apple Juice. Quem não tá em condições financeiras aí de gastar R$ 1.000,00 no perfume, pode se jogar nesse aqui, porque é muito, muito, muito parecido. Ele, na verdade, é um floral frutado, sabe? Ele tem notas de toronja, bergamota, peônia, âmbar. Ai, gente, é delicioso. Sabe aquele perfume assim? Esse é um perfume sexy, é um perfume sedutor, é um perfume assim pra você usar num primeiro encontro, num jantar romântico, num jantar de conquista, sabe? Quando você quer se sentir assim, muito poderosa, quando você quer impressionar o boy, principalmente, se joga nesse aqui. Gente, é muito igual. Nunca vi. Cara, eu fiquei boba de ver, boba de ver. Quando eu experimentei ele, eu falei, não é possível. Porque eu comecei a ver vários vídeos, como eu falei no vídeo anterior, eu comecei a ver vários vídeos na rede vizinha, né? E... E o povo falando, olha, os perfumes da Zara, tal, são dumps muito fidedignos aos perfumes originais, bababá. Eu falei, ah, será? Mas, meu... Olha, se alguém de vocês estivesse aqui perto e eu trocasse as mãos e não falasse, vocês não iam saber qual que é o qual. O cara é muito parecido. É muito parecido, mas não é pouco, não. É muito parecido. Olha, se você gosta do Chainsaw Thundry, que é o mais rosado, se joga no Apple Juice. Meu Deus do céu. Dá pra enganar bem, viu? Quem não tem aquele nariz, assim, super apurado. Quem não é um conhecedor de perfumes, assim, né? E eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu não me considero um expert, the best ever of the world em perfume, mas eu acho assim... Se alguém me falasse que tava usando esse aqui, eu ia chegar e falar, adoro esse perfume. E a pessoa falasse, ah, é o Chainsaw Thundry. Eu ia falar, exatamente, eu amo esse perfume. Eu não ia perceber muita diferença. Gente, é muito igual. É muito igual. Pelo amor de Deus, é muito, 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 muito igual. Se você não tem uma Zara na sua cidade, você pode pedir um lá. Ah, e nesse daqui eu comprei na Zara mesmo. Eu tava lá em Ribeirão, né? Como eu contei no vídeo anterior, eu comprei esse, comprei mais um outro, que é... Quem gosta do Viva La Juice, num outro vídeo eu venho falar dele. Mas, meu, é muito, muito igual. Muito igual. O Viva La Juice é um perfume, assim, que a gente tá com dificuldade em encontrá-lo. Porque eu comprava sempre na Sephora e tem um dia que tem e tem um dia que não tem. É um perfume que eu adoro, porque eu falo que ele cheira boneca nova. Então, eu amo aquele perfume. Mas a gente tá falando desse lindo hoje. Então, gente, olha... Pode comprar... Vai por mim. Confia em mim que você vai amar esse Apple Juice. Porque suco de maçã, porque esse floral frutado é delicioso. Você pode usar no verão, você pode usar à noite, no jantar romântico, num encontro casual. Sabe, aquele date, você vai usar ele. Sabe, na primavera. Ai, olha... Ele é, assim, delicioso, num grau que, pra quem curte esse aqui, vai se apaixonar por esse aqui. Vai por mim. Então, já deixa aquele gostei pra mim. Se inscreve aqui embaixo no canal. Me segue lá no Instagram. Se você não me segue no Instagram, é arroba, chefe, underline, pastaia, underline, repagã. Ou, então, no meu outro Instagram, que é o de massas, que é pasta.albaecolori. Que é... Assim, eu posto todas as massas que eu faço, as coisas diferentonas que eu faço. Eu acabo postando lá também, tá bom? E compartilha esse vídeo, porque me ajuda pra caramba. Um beijo, pessoal. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!